Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje trazendo aqui um unboxing aqui de uma aquisição que eu peguei da Shellbox É mais um carrinho, eu vou só mostrar pra vocês aqui o primeiro carrinho que eu peguei, que eu dei pro meu filho, foi esse carrinho aqui Que eu peguei da Shellbox, ele já tá um pouquinho destruído aqui, já perdeu aqui a parte do Aerofole, né? Acho que é isso, tá perdido por aí Na verdade o carrinho tá inteiro ainda, né? Mas tá todo arranhadinho pro meu filho brincar Aí eu peguei outro da Shellbox, só que esse aqui, ele é de ferro, tá? Vamos falar aqui pra vocês aqui, vou tirar aqui rapidinho Inclusive meu filho tá do meu lado aqui, tá doido por esse carrinho aqui Segura aqui filho, por favor Tá bom Ó, vou botar aqui pra vocês verem aqui, vou tirar aqui E esse aqui, ele é bem menor esse carrinho aqui Eu vou rasgar essa parte aqui Vou rasgar aqui Vou rasgar aqui, pessoal, o cara colocou bem embalado, né? Eu pedi pra entregar em casa, eu não retirei no posto, né? Agora você tem a opção de... não tinha antes, agora tem a opção de você escolher pra eles te entregar E é muito pequeno esse carrinho aqui, cara Tem a coleção deles, tem de Fórmula 1 também E esse carrinho aqui, olha só o carrinho aqui, pessoal É... eu peguei com 70 stick, né? E mais um valor em cima, né? Que agora mudou, a pontuação não é mais conchinha, é stick, né? Nem fiz um vídeo pra falar sobre isso, né? E como ganho desconto a cada abastecimento da Shellbox Então eu tô sempre pegando... eu demorei muito pra pegar mais um item É... eu falei que ia pegar o casaco Eu vou pegar o casaco ainda, o casaco ainda tá lá Tem uma caixinha de som que eu achei interessante ainda É porque eu tô na correria e ainda não tive tempo, né? Mas eu vou tirar aqui o carrinho É... só falando pra vocês Esse carrinho, ele funciona no controle remoto, tá? Só que não vem com controle remoto O controle remoto é o seu celular Você tem que baixar o aplicativo da Shellbox Que chama Shell Race Legend Que eu já até baixei no meu celular Aí você vai adicionar ele, né? O carrinho, porque o carrinho vem com bluetooth 5.0 E você vai adicionar A bateria dele, já vou falando pra vocês A bateria dele é interna, não é removível, entendeu? E a primeira carga dele é de 2 horas A duração, se eu não me engano, é... Eu acho que aproximadamente 25 minutos Tá? Mas dependendo de como você usar Pode até durar mais Quando eu vou ficar brincando direto com ele Até porque quem vai brincar com ele é meu filho Né? E ele é de tudo de metal Diferente desse aqui, ó Esse aqui é todo de plástico E ele é grande, entendeu? E é bem resistente um plástico É mais pra criança mesmo Esse aqui também, né? Claro, só que esse aqui, pessoal A idade recomendada é acima de 6 anos, tá? Meu filho vai fazer 5 Mas dá pra brincar se eu ficar de olho e tal De repente é por soltar alguma coisa Aí, né? Mas eu acho que... Ou então de repente é mais por... É... Não estragar o brinquedo Creio que seja isso É... Eu vou tirar aqui Tem um plásticozinho aqui É... Consegui tirar sem rasgar a caixinha Aqui vem um manualzinho que explica muito bem, né? Esse aqui é o carregador O cabinho pra você carregar, né? A bateria Na especificações Fala que as duas primeiras cargas Você pode deixar uma hora, tá? As demais é 45 minutos Tá bom? Ah, esse aqui é o QR Code Pra você tá baixando o aplicativo Mas eu baixei sem precisar do QR Code Porque eu só peguei o nome Que é Shell Racing Legend Já baixei Pra instalar do meu celular Ó, tem que ter a chavezinha aqui Ainda bem que eu ando com o kit aqui do... O kit do mal completo aqui Meu filho tá do meu lado aqui Tá ansioso pra pegar nesse carrinho Cara, eu tô te falando Vou tirar esse parafuso aqui Eu, sinceramente Achei muito da hora esse carrinho Vou pegar o outro de Fórmula 1 Tá? Eu vou pegar o outro Não sei se eu vou pegar todos, né? Eu tô juntando os sticks, né? Tenho bastante stick ainda Mas como eu quero pegar outras coisas também Então eu vou ver se eu consigo Colecionar todos os carrinhos Olha só Né? E essa parte aqui toda aqui é de... É de ferro, né? Você pode ver Pesadinho Tal Essa aqui, essa parte aqui é plástico Mas é um plástico resistente Né? E a gente vai fazer os testezinho Depois eu vou fazer um vídeo aqui, né? E ele vai pra frente Dá a ré também Vai pra trás E também pra direita e esquerda também Tudo pelo celular Então eu vou bater ele pra carregar Não sei se ele tá... Olha, eu acho... Creio que ele esteja com um pouquinho de bateria, tá? Mas ainda tem que configurar pro celular Vai demorar muito Depois eu vou fazer outro vídeo Então é isso aí, pessoal Mais um item Adquirido aí pela Shellbox Com desconto, né? E... Tirou 70 stick do meu... Da minha pontuação Beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês Então é isso, pessoal Vou ver se eu consigo pegar os outros Valeu? É isso aí Espero que vocês tenham curtido Abraço Fui Tchau 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 Tchau